Só você, meu coração querer Já me dormi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu beijo, só você que tem Volta a beber, volta a beber Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta a beber, volta a beber Se não for por você não vai ser com ninguém Só você